Você aí, suga-suga de plantão, tá começando em V-Rising, ou melhor ainda, já tá por dentro de toda a sociedade vampírica da sua cidade. Se você aí tá se perguntando se tem algum segredo que você ainda não sabe, Zequinha Vampírico existem e existem bastante. Nesse vídeo de hoje eu vou te apresentar pelo menos 10 segredos que não são tão conhecidos assim em V-Rising. E vamos começar com um segredo quente, que não deveria ser segredo se você prestasse atenção no seu jogo. Eu sei que você não presta, Zequinha. A tela de status mostra o status do seu personagem, incluindo todos os seus buffs e resistências. Isso é muito importante pra você aí, que pretende fazer aquela incursão nas Colinas Argentas. Sim, aquele local que tem bônus de sagrado pra todo lado. É, nessa tela você vai conseguir ver todos os atributos relacionados ao seu personagem. Todo tipo de dano que você tá causando e principalmente as resistências. É na parte de resistências que eu vou falar, que é pra você prestar bastante atenção. Porque elas vão ajudar você a se preparar melhor pro que vem por aí. Falando em se preparar melhor pro que vem por aí. Uma das coisas cuja resistência é sempre recomendada é alho. Sempre estoque resistência a alho, porque a nossa segunda dica é muito cuidado com o alho. O alho é um debuff cumulativo. O que eu quero dizer? Ao contrário do Sol e outros debuffs, onde você vai tomar o dano ali. Mas tirou a exposição, o dano passa. O alho é um debuff que vai ficar com a caatinga do seu personagem. Ou seja, o seu vampirinho vai ter aquele bafo de alho por horas, dependendo da quantidade. O que acontece? Quando você é exposto ao alho, você vai aumentar um número de exposição ali. Esse número de exposição vai aumentando cumulativamente até o ponto que você vai começar a tomar muito dano. Quando você tá com a exposição de alho, você recebe mais dano e você causa menos dano. E esse debuff, infelizmente, não há nenhuma poção pra você curar a exposição a um alho. Ou até mesmo dormindo pra passar. Não, não tem nenhuma maneira de você se livrar da caatinga, a não ser esperar o tempo dela. Isso quer dizer o seguinte. Fez uma incursão ali nas fazendas. Tá com aquela caatinga de alho? Cara, evita o PVP por enquanto. Porque o negócio pode ficar feio pro seu lado. Agora a gente vai falar dos mercadores que existem espalhados pelo mundo de Vardoran em V-Rising. Os mercadores ficam dano sempre em determinados pontos ali, sempre nas estradinhas. Se você vê um mercador e você já tá lá pro mid, pro late game e tem a forma de humano. Se você for ali com forma humana, o mercador não só não vai te atacar, como vai te oferecer algumas coisinhas bem interessantes. Como chapéus, sementes ou até gemas, se você achar o mercador lá do endgame. Se você tá querendo farmar gemas pra poder fazer os melhores equipamentos do jogo. Porque infelizmente, farmar gemas não é um negócio tão fácil assim. Então, se você consegue se transformar numa velhinha, dá uma olhada no mercador, porque ele sempre pode ter alguma coisa pra você. E ainda mais dicas depois do break. E esse vídeo é um oferecimento da Enxada Host, o nosso parceiro oficial do servidor da comunidade. Se você aí tá procurando um servidor que esteja hospedado no Brasil, com ping ultra baixo, com capacidade de sobra pra hospedar você e o seu clã, Enxada Host é pra você. Confira o link na descrição desse vídeo. E aí galera, Radomance é na área, aquele que vampirizou tudo e todos. E dessa vez eu tô aqui pra te falar mais dicas e segredos de V-Rising. E vamos continuar a nossa lista com a nossa quarta dica de hoje. Lobos. Lobos não são um inimigo muito difícil de lidar, nem no começo de V-Rising, vamos ser sinceros. Mas você vai liberar a forma de lobo logo no seu primeiro boss, já que o lobo atroz é a primeira vítima do seu vampiro sedento. E ele com a forma de lobo, além de se movimentar mais rápido, que é uma benção no começo do jogo, você ganha um buff não descrito. Lobos e outros animais não atacam lobos. É Zequinha, você pode ir como lobo e passar no meio da treta toda, que outros lobos e ursos não vão te atacar. Então se você pretende chegar em algum boss de mansinho, e o boss é um animal, como já vimos por aí, eu vou evitar os spoilers, mas eu vou dizer que tem um boss no jogo que você pode chegar ali com a forma de lobo e praticamente tirar uma selfie com ele. E agora a gente vai pra nossa quinta dica, o Vampire Lockbox, com seu caixotinho vampírico. Esse Vampire Lockbox, a gente já deu essa dica em um vídeo anterior, mas ela é uma dica que pouca gente conhece e vale a pena ver de novo. O que eu tô querendo dizer com o Vampire Lockbox? Uma das primeiras receitas que você vai liberar na construção são sempre os baús e o Vampire Lockbox, que fica ali. O Vampire Lockbox, você pode construir apenas um, e ele é o seu filho único. Este é um baú pessoal, intransferível e indestrutível. Enquanto o seu castelo tiver sangue, nada pode acontecer com o seu Vampire Lockbox. Então, se você tem recursos que são muito raros, ou você tá guardando pra fazer um upgrade, e quer evitar que outros players num servidor de PvP roubem os seus recursos, coloca tudo o que você puder no Vampire Lockbox. E agora a nossa sexta dica pra você que tá em servidores multiplayer, é que os livros de ciência e os seus projetos são compartilhados com o seu clã. O que quer dizer o seguinte, Se algum membro do seu clã aprendeu alguma coisa nova, ou você acabou de chegar num servidor, e entrou num clã e a galera já tá mais avançada, você pode ir na estação de criação de ciências, e aprender todas as receitas de lá. Uma vez aprendida, você pode utilizá-las, independente dos seus companheiros de clã ou do castelo deles. Ainda falando sobre as ciências do jogo, a gente vai pra nossa sétima dica, que são os livros de receita. Ao longo do game, você vai dropar alguns livros de receita, que podem ser drops de inimigos mortos, de chefes, ou até mesmo coisas mais raras, que são encontradas nas cidades humanas. Estes livros vão te dar uma receita instantânea. Apesar de abundantes em certas regiões, nunca deixe de dar uma conferida no livro que você pegou. Por que eu tô falando isso? Alguns bosses dropam receitas únicas, que podem salvar a sua pele mais pra frente. E essas receitas, às vezes, são armas ou armaduras que são muito mais potentes do que a que você consegue craftar normalmente. Então, não deixe passar a chance de aprender mais, Zequinha. E agora a nossa oitava dica, a lua sangrenta. Essa aqui não é bem uma dica, nem um segredo. A lua sangrenta vai aparecer de vez em quando no céu. D.V. Rising vai te dar vários bônus pra você aí se sentir o melhor caçador noturno. Pra começo de conversa, ela vai dar 20% de bônus no buff do seu sangue. Ou seja, se você tá com aquele sanguinho 80%, no dia da lua sangrenta, ele é 100%. Outra coisa que é muito boa é a velocidade de movimento aumentada quando você tá sob uma lua sangrenta. Isso daí ajuda bastante em certos bosses, porque a velocidade de movimento padrão do jogo não é lá tão grande, né? E agora a gente vai pra nossa nona dica, que é o 100% de cashback. Isso daqui é uma das melhores dicas que ninguém presta atenção. Quando você tá construindo o seu castelo, você pode fazer alguma cagada. Vamos falar a verdade, né? Quem nunca colocou uma parede no lugar errado? E ao invés de deixar aquela parede ali, você pode destruí-la automaticamente. Não se preocupe com os recursos. Por quê? Quando você coloca uma parede ou cria algum recurso diretamente no menu de construção, se você destruí-lo em um certo tempo, vamos dizer assim, dois ou três minutinhos, você recebe 100% do cashback ali. Não se preocupe em fazer uma sala ali e depois ver que ela não ficou muito legal. Não tem problema, você pode desmontar tudo e vai receber todos os recursos diretamente no seu inventário. Agora falando em inventário e maneiras de enchê-lo, dessa vez a gente vai pra nossa décima dica, que são todas as armas podem farmar todos os recursos. Ou melhor, contanto que a sua arma tenha dano suficiente pra causar naquele recurso, o que eu quero dizer com isso? Uma espada de cobre não vai conseguir farmar um minério de prata. Isso daí não tem jeito, Zequinha. Mas se a sua espada, a massa, lança, machado, qualquer coisa, tiver o dano suficiente, você pode farmar qualquer tipo de nódulo de recurso. Isso daí o jogo tenta te direcionar pras armas que causam mais dano a esses tipos de recurso. Isso não quer dizer que você vai coletar mais do recurso. Isso quer dizer que você vai farmar mais rápido. E às vezes não compensa você andar com todas as armas do jogo. A minha recomendação é escolha suas duas, três armas principais ali e deixe o resto para suas poções e outras coisas que podem te dar um buff quando você tá no meio de uma treta. E agora o nosso último segredinho de hoje é o golem. O golem padrão que está espalhado pelo mundo pode te ajudar a farmar recursos que você ainda não consegue. No começo do jogo você vai ter aquelas poderes, aquelas arminhas de cobre que não vão conseguir farmar muita coisa decente. Vamos ser sinceros. Mas se você tiver um golem por perto, não precisa ser o seu golem, tá? Você pode atraí-lo para certos recursos mais raros e mais duros que as suas armas não conseguem farmar. O golem tem vários tipos de ataque em área que podem e vão causar dano a todas as estruturas ao redor. Ou seja, se tem aquele monte de módulo de metal que você ainda não consegue farmar, chama um golem ali que ele vai farmar para você. E agora uma dica extra é que você deveria conferir este vídeo aqui que eu acho que você não vai se arrepender. Novamente, eu sou o Radomancer. Muitíssimo obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag beijo me liga. Muitíssimo obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.